Disseram um dia que isso aqui acontecia, me dá imagem, joga na tela aqui ó, um peixe boi, ele foi flagrado na orla de Manaíra aqui em João Pessoa, olha ele ali ó, já tinham me falado dele Júlio, já tinham me dito dele que ele existia, olha ali o bichinho, olha, tá ali ó, já tinham me dito que ele existia, eu pensei que era uma lenda, tá? Ele foi flagrado por uma telespectadora que estava lá no momento, ela conseguiu pegar um trechinho do animal ali, a gente entrou em contato com o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros disse que esse animal aí, ele sempre aparece aí na orla, ele já é conhecido, já é famoso, não é lenda não, realmente ele tá aí, tá? Ele é muito dócil, ele chega a ser até uma atração turística ali naquela região ali de Manaíra, ô Júlio, eu vou direto aí, Júlio, eu nunca vi, olha, e tu acha que eu acordo de que hora? Eu acordo nesse horário, 5 horas da manhã, eu agora vou vigiar o peixe boi, é o cantinho do bichinho fica aí, eu achava que era uma lenda, mas é, eu já vi peixe boi lá na Amazônia, Júlio, já, já, eu já vi peixe boi lá na Amazônia, já, peixe boi na Amazônia, agora aqui eu não sabia que tinha não, 12 horas e, aliás, 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, ô bichinho é tão bonitinho, né, ó, né, assim, ó, parece com um amigo meu, olha ali, ó, né, parece com um amigo meu, é, parece com um Henrique, é amigo meu, ó que é, bonitinho, bonitinho, fofinho, abraço Henrique, é, abraço Henrique, 13 horas e 5 minutos, 13 e 5, ó, Natal, Natal do Sentimento.